Quem manda, quem manda, é nóis, comédia, comédia, comédia Mas é os pica do bagulho, é os preferido das cachorras É nóis, quem manda nessa porra É nóis, quem manda nessa porra Mas é os pica do bagulho, é os preferido das cachorras É nóis, quem manda nessa porra É nóis, quem manda nessa porra É nóis, quem manda nessa porra Olha a coleção de moto, olha a coleção de carro A Hornet, a R, a Land Rover Olha o Camaro, nas festas que nóis faz Nóis chama a menina, se ela dar o mergulho Vê meu nome na piscina Mas é os pica do bagulho, é os preferido das cachorras É nóis, quem manda nessa porra É nóis, quem manda nessa porra É nóis, quem manda nessa porra Papai do céu abençoou e hoje tenho tudo que eu gosto Se a viagem é longa, tropa, vai de helicóptero E se tá calor, ostentação não acaba A lancha e o jet já tá dentro da água A minha maior felicidade é que a minha mãe virou patroa É nóis, quem manda nessa porra É nóis, quem manda nessa porra É nóis, quem manda nessa porra Você tá entendendo? É nóis, quem manda nessa porra aqui Sou eu É nóis, quem manda nessa porra Mas é os pica do bagulho, é os preferido das cachorras É nóis, quem manda nessa porra É nóis, quem manda nessa porra É nóis, quem manda nessa porra Olha a coleção de moto Olha a coleção de carro A ornete, a R e a Islander Olha o camaro, nas festas que nós faz Nós chama a menina Se ela dar um mergulho, vê meu nome na piscina Nós é os pica do bagulho, é os preferido das cachorras É nóis, quem manda nessa porra É nóis, quem manda nessa porra É nóis, quem manda nessa porra Papai do céu abençoou e hoje tenho tudo que eu gosto Se a viagem é louca, tropa, vai de helicóptero E se, se tá calor, ostentação não acaba A lancha e o jet, já tá dentro da água A minha maior felicidade é que a minha mãe virou patroa É nóis, quem manda nessa porra É nóis, quem manda nessa porra É nóis, quem manda nessa porra Você tá entendendo? Quem manda nessa porra aqui Acessem já www.conexãoultradigital.blogspot.com.br